Música Começa a esquerda 4, extra longa sobre alto 30, direita 4 longa, fecha 5, 4, 3, 2, 1, vai Esquerda 4, extra longa sobre alto 30, direita 4 longa, fecha E esquerda 6, e direita 5 longa, fecha pra 3 E esquerda 5 sobre lomba, fecha pra 3 Abre sobre alto, 30 Cautela, direita 3, fecha E curva esquerda 5, 70 Pós-junção, direita 6, súbita sobre alto Salto, 30, direita flat, 60 Direita 5, fecha, esquerda 6 E direita 6 longa, abre sobre alto Salto lento, 50, direita 3, fecha 30, curva escondida, esquerda 1 Abre pra 3 E direita 5, e esquerda 6, 50 Cautela, direita 4, fechada Mantenha a esquerda sobre 30 Direita flat, 150, descida Alto, e esquerda 5 fechada 100 Esquerda 6, e direita 6 longa Abre sobre alto E esquerda 6 longa, após junção 80 sobre lombas Direita 6, fecha pra 5 30, mantém pelo meio sobre salto Alto, 80 Esquerda 6 longa, fecha sobre salto 200 Direita 6 longa, sobre alto 60 Mantenha a esquerda sobre salto 250, sobre lombas Descida, esquerda 6 sobre ponte Extra longa, fecha pra 4 Direita 6, 130 Esquerda 6, 150 Alto flat, em salto 100 Curva lenta, escondida Direita 1 longa, fecha Abre 80 Pós junção Direita 6 fechada longa Abre Mantenha a esquerda sobre altos Direita 6, 70 Esquerda 6 Mantenha a direita sobre 60 Esquerda sobre lombas Esquerda flat Direita flat Esquerda 6 sobre salto Abre Mantenha pelo meio sobre salto E esquerda 6 sobre lombas Pra manter a direita sobre 60 Esquerda 6 sobre salto 100 Direita flat E esquerda 6 longa 100 100 Esquerda 6, 80 Cautela Alto lento Direita 3 Esquerda 4 longa, fecha 50 50 sobre alto Abre sobre depressão Mantenha a direita sobre 100 Esquerda 5 Cautela 60 Direita 4, fecha Pra 3 Sobre alto 80 Lombas Esquerda flat Mantenha a direita sobre alto Salto E esquerda 6, fecha Pra 5 Sobre alto 50 Direita 3, fecha Sobre alto Depressão 70 Esquerda 5 longa, fecha E direita 3 Esquerda 5, muito longa, fecha Direita 4 E cautela Esquerda 2 Lom E direita 5, curta Abre pra 6 Extra longa 50 Alto E salto 80 Direita 6 longa 100 Mantenha a direita sobre salto E esquerda flat 70 Direita 6 Sobre alto duplo 80 Esquerda 6 longa Sobre lombas Fecha pra 4 Sobre alto 60 Curva Direita 4 Fecha pra 3 Mantenha a esquerda sobre 80 Mantenha a esquerda sobre 80 Direita 6 sobre alto E esquerda 6 50 Esquerda 6 60 Esquerda 6 sobre alto E direita 6 longa 100 Subida Direita 5 sobre possível salto E esquerda 5 sobre alto E esquerda 5 sobre alto Abre extra Extra longo E cautela Direita 5 sobre alto Fecha Esquerda 5 E esquerda 3 longa Fecha E direita 4 curta Para o meio Sobre salto E esquerda 5 E direita 6 E esquerda 6 sobre alto 50 Direita 6 E esquerda 6 longa 60 Mantenha a esquerda Mantenha pelo meio Sobre grande salto 120 Direita 5 longa E curva Esquerda 4 Fechada Fecha 50 Direita 6 60 Mantenha pelo meio Sobre alto Sobre 80 Cautela Esquerda 4 sobre alto Fecha Para 2 E direita 3 longa Fecha E esquerda 4 50 sobre alto Direita 6 80 Cautela Esquerda 4 Mantenha por dentro Sobre alto 70 sobre lombas Direita 6 60 Direita 6 sobre alto Extra longo E esquerda 6 sobre salto E Direita 6 Extra longa 60 Direita flat E esquerda flat 50 Lombas Direita 5 Abre extralonga Por dentro Sobre altos Para manter pelo meio Sobre lombas 80 Esquerda 5 Para manter pelo meio Sobre alto 60 Sobre chegada 150 E parado Muito bem Acho que temos uma boa chance De vencer Essa etapa